Óculos de qualidade é na oficina, alô equipe da oficina gente, oficina dos óculos, pra você que nos assiste é só alegria viu, a oficina dos óculos tem aí a possibilidade com as melhores marcas, com as melhores marcas e o melhor preço e o melhor atendimento. Você que vai fazer seus óculos, leve a sua receita que o seu óculos fica pronto no máximo 24 horas, vai escolher a armação, escolheu as lentes, pega aquela de proteção viu, contra essas lâmpadas aqui de UV né, ela tem uma proteção, é legal viu gente. E aí você pode escolher um óculos de proteção UV também, óculos de sol e você pode comprar suas lentes de contato, aliás quero destacar aqui que a oficina dos óculos conserta os seus óculos gente, pois é, é um serviço muito bem feito, executado pela equipe da oficina dos óculos, vai arrumar os seus óculos, quebrou, soltou a lente, aconteceu alguma coisa? Conte com a oficina dos óculos, conte com a oficina dos óculos, tá trabalhando, tá na sua empresa? Não tem problema, quer consertar seus óculos? É só você mandar o WhatsApp pro 98878 3238, vai lá, ó o motociclista vai lá com a motinho, pega os seus óculos, leva pra consertar e depois entrega pra você. E você nem sai de casa, nem sai de casa com esse frio é bom né, não sai nem do escritório, conserta e leva de volta. Gostou? Então entre em contato com a oficina dos óculos, 98878 3238, 98878 3238, a qualidade dos seus óculos está na oficina dos óculos. Gostou? Gostou?